Olá! Está começando o UERN TV Informa. O Censo 2022 poderá ser respondido por telefone ou internet, além da forma presencial. A participação remota só é possível com código eletrônico entregue pelo agente censitário na visita inicial, que é obrigatória no domicílio, através do e-ticket. O cidadão terá sete dias para responder o questionário e o IBGE fará até três contatos para cobrar o preenchimento. Segundo o relatório do Ministério da Saúde, o Rio Grande do Norte tem a segunda maior taxa de obesidade infantil do Nordeste e a terceira do país. De acordo com a pesquisa realizada no ano passado, 5.346 das crianças potiguares entre 5 e 10 anos tinham obesidade grave. As estatísticas foram colhidas pelo SUS, o que reflete prioritariamente a situação de crianças em vulnerabilidade social. Um levantamento feito pela CNI aponta que um em cada quatro brasileiros não consegue pagar as contas no fim do mês, além de reduzirem os gastos com roupas e lazer. De acordo com a pesquisa, 34% dos entrevistados atrasam contas de luz ou água. Entre os itens que mais pesam no bolso estão o gás de cozinha e alimentos. E o ARN TV Informa fica por aqui. Até mais!